Gustavo, e aí? A gente está vendo a situação se agravar em alguns países, na Europa fechamento, Portugal já anunciando medidas mais restritivas e na África do Sul uma novidade nada positiva, nada legal para a gente que está aqui acompanhando a distância porque lá foi identificado, foi detectada uma variante do coronavírus potencialmente mais transmissível o Ministério da Saúde sul-africano afirmou que a cepa é responsável por um aumento exponencial de casos de covid-19 na semana passada a África do Sul registrava, para a gente ter aqui uma noção, 200 novas infecções por dia e ontem esse número explodiu para 2.500, quer dizer, algo preocupante, pandemia realmente é algo global quando nem todos se vacinam, há esse risco do surgimento de uma variante aí que possa não ser coberta pela vacina o que já se sabe sobre essa da África do Sul? Diego, esse é o grande medo da gente, por isso que a gente vem batendo tanto a gente precisa estar falando, repetindo, repetindo, que é para as pessoas tentarem compreender isso olha, se a gente oferece corpos ao vírus, ele vai sofrer mutações que podem gerar variantes como essa que possa gerar maior capacidade de dispersão, inclusive a capacidade de evasão do sistema imunológico mesmo daquele que já esteja preparado com a vacina então a gente precisa ter o cuidado você citou o exemplo, poxa, a Alemanha, que era um exemplo de controle da pandemia ontem ultrapassou 100 mil mortes está sofrendo, já está voltando a um caos poxa, a gente precisa aprender, a gente precisa até seguir exemplos África do Sul já demonstrando que tem uma nova variante, mutação que surge, uma nova variante capaz de ser ainda mais infecciosa do que a Delta que é extremamente assustadora sua capacidade e a gente quer falar em carnaval e a gente vai ser contra o passaporte, entre aspas, dos vacinados para entrarem no Brasil a gente tem que exigir tudo o que seja possível a gente tem que exigir e somar todas as ações para controlar a dispersão desse vírus a gente precisa agir de forma coletiva o que essas ações políticas fazem são testar a sociedade e testar a comunicação como é que nós vamos reagir como é que nós vamos passar para a sociedade as informações porque aparentemente eles não estão nem aí para o que acontece com a sociedade não é possível a gente ver uma coisa dessa surgir novas variantes a Europa e países em outros continentes entrando em colapso novamente e a gente falando que é contra a gente não, o governo federal falando que é contra exigir a vacinação de pessoas que vão entrar no país governadores ou prefeitos falando de carnaval nesse momento o que a gente precisa é unir ações para controlar a pandemia ponto para salvar vidas e voltarmos a ter uma vida realmente digna inclusive com a economia que possa girar e nos favorecer trazer o pão para casa não tem como é, não tem outra saída vacinação cautela aguardar os acontecimentos e a gente infelizmente não está trazendo boas notícias mas ainda é possível né doutor Gustavo com o avanço da vacinação e com as medidas sendo cumpridas que a gente chegue a um patamar melhor vamos acompanhar o que acontece aí no mundo e as novidades em relação aqui ao Brasil também por favor